E é legal isso que você falou, né? Porque eu já vi também muita gente criticando falando que day trade não é investimento. E realmente não é mesmo. Não é. E tem gente que acha que é, né? Não, não é. Tá. Ser trader é você aprender e desenvolver uma habilidade. É totalmente diferente de investimento. Agora, uma outra coisa, o que eu queria te falar é o seguinte. A consistência não dá em você ganhar dinheiro todos os dias assim como eu. Isso é uma característica minha que eu desenvolvi. Eu tenho alunos, eu tenho alunos. Claro, o que eu mostro é totalmente diferente do que realmente eu faço. Por conta de segurança, um monte de coisa, né? Por conta de exposição mesmo. Mas eu tenho alunos que diariamente fazem muito mais do que eu. Só que tem dia que ele perde dinheiro. Ele perde dinheiro, ele ganha, ganha, ganha. No mês ele é muito consistente. Mas tem dias que ele perde. Por quê? Porque é a característica dele. Entendeu? Entendeu. Então a consistência ela tá em mês após mês. E não todos os dias. Isso é uma característica pessoal. Tá, tá. Então, por exemplo, quer ver? Vamos dizer que você... Eu gosto bastante de... Eu gosto bastante de tênis. Eu jogo tênis. Os 10 melhores do mundo lá, vamos dizer, os top lá que todo mundo conhece. Roger Federer, Nadal, Djokovic, aí você vê lá o Alcarazzo agora. Vamos dizer, aqueles 10 lá, né? Que o Roger já tá fora, né? Mas vamos dizer, dos 10, todos os 10 você concorda que são feras demais? E tem vários dos 10 que nunca vão chegar no número 1. Só que os 10 já realizaram financeiramente, já ganhando muito dinheiro, vários torneios, já um monte de coisa, mas ele tá entre os 10. O 100, cara, o 100 já vive de tênis. Mas muitos dos 100, principalmente do 99 até chegar nos 50, nunca vão estar entre os 10, cara. Vai estar nos 10 mais. Mas eles já vivem na parada. Percebe? Entendi. Isso que eu tô falando. Eu posso ser um cara que tem uma performance XYZ. O outro pode ter uma performance um pouquinho menor. Tem dia que perde, mas quando perde, perde pouco e quando ganha, ganha muito. Tá. Mas no mês ele é consistente, ele faz dinheiro e ele vive nessa parada. Entendi. E aí, aí entra naquilo que eu tinha comentado antes, né? Eu vejo até nos seus vídeos, né? Uhum. Sobre como é uma vida tranquila, né? No sentido de que dá pra você fazer por poucas horas por dia o teu tempo e ter uma flexibilidade, liberdade de tempo, liberdade geográfica, você trabalha de onde você quiser. É isso mesmo? Porque você não precisa trabalhar 8 horas por dia. Olha só, não. O meu aluno, eu ensino ele que ele tem que ter no máximo 3 horas de tela. Por dia? Ah, é? No máximo 3 horas. Por quê? Pensa o seguinte, você tá trabalhando, você trabalhou o dia inteiro. Vamos dizer que você trabalhou o dia inteiro, aí você chega na sua casa, você é casado, a sua esposa chega ou o meu amorzinho Dudu beija você, você fala, amor, vou tomar um banho. Aí você vai tomar um banhão e tal, chega lá na sua cozinha lá e a sua esposa fala, ó, já tava te esperando pra janta. Você senta lá e tal. Como foi o dia? Foi assim, assim, assim. Aí tá bom. Vai lá e tal, vai pra cama. Chegou na sua cama, aí você olha pro lado assim e você fala assim, nossa, vou ler esse livro, ou vou ler a Bíblia. Aí você pega a Bíblia assim, meu, o dia inteiro agitado, você pega a Bíblia assim, aí você lê. Você vai ler Salmos. Dali um pouco você volta. Meu, você fica no mesmo versículo 10 vezes. Já aconteceu isso com você? Uhum. Porque você tá cansado? Uhum. É isso. Então 3 horas você vai estar em alta performance. Mais do que 3 horas, cara, não vai dar bom. Não vai ter jeito. Já no foco já vai embora. Já é outro, você não tem mais nada. Tá pensando no futebol, no tênis, né? Exato. Dirige daqui até Goiânia, mil quilômetros. Eu faço várias vezes isso. Cara, quando tu tá chegando no 900, 900 e pouco, você já não é a mesma pessoa. Você já é outro cara. Tá, entendi. Percebe? Então, falando nisso, ao máximo 3 horas. Agora, olha só. O ano passado, eu fui com a minha família, né? Não só a minha família, eu, minha esposa e minhas duas filhas, mas fui com a minha sogra, o meu sogro, o meu pai, minha mãe pra Costa do Sao Ipe, em janeiro. Da hora. Em janeiro. Quando foi em abril, eu fui pra Gramado. Quando foi em julho, eu fui pra Londres, fui pra Paris, fui pra Madrid e voltei. Daí depois, no final do ano, eu fiquei dezembro e janeiro. Meio de dezembro até o final de janeiro nos Estados Unidos. Caramba. Você acha que eu não operei? Nossa. Operei de todos esses lugares que eu fui. Caramba. Todos esses lugares. De Guaianazes não também, Hermes? Guaianazes não. Diadema, né? Osasco, eu sei, hein? Osasco tem uns traders lá, viu? Tem. Tá. Entendeu? Então, você consegue trabalhar de qualquer lugar, no máximo 3 horas por dia. Nem precisa trabalhar de sábado a domingo, se você não quiser. Não, não precisa porque não tem mercado. Ah, nem tem, porque depende da nossa bolsa e tal. Diferente de cripto, né? Hum, tá. Então, trabalhar 3 horinha. Aí, é fogo, né? Você pensar, né? Que tem muita gente que estuda por 4, 5 anos e hoje tá passando fome porque não consegue vaga nenhuma, né? Mas aí você acha que o trade é um negócio que tem futuro? Tipo assim, Duda, vou começar a estudar esses gramas aí. 2, 23, 24, 5, 26. Lá na frente, sei lá, tô supondo 4 anos, mas pelo que você falou, em 2 anos o cara já tem... 2 anos já dá pra... É uma coisa promissora? Tipo assim, alguém começar a estudar agora. Ou pode acontecer de tipo, não, mano, isso aí, com a tecnologia, sei lá o que, aí que tá acontecendo, não dá mais em nada. Não, nunca vai parar de ter isso aí. É. Tá. Cara, é trade... Isso, mas porque tem tudo quanto é coisa, né? Dólar, commodity, né? Tudo é trade, tudo é preciso. Quer ver uma coisa? No começo aqui da nossa conversa, eu falei em 3 pessoas que... Em 3 tipos de atuantes no dólar, por exemplo. O ED, né? Os especuladores, que somos nós, eu sou especulador e tem vários traders institucionais que são especuladores, o cara quer comprar barato e vender caro, ou vender caro e comprar barato. Tem os arbitradores, que é o cara que compra um ativo e vende o outro e ganha nessa diferença. É a arbitragem. A arbitragem. E tem o ED. O que é ED? Pro ED, não importa se o dólar vai subir ou se vai cair, ele vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. Ah, é? Vou te explicar como. O que é um ED? O ED, ele... ED quer dizer que ele tá fazendo uma... Ele tá montando uma posição pra... Por segurança. Então, por exemplo. Vamos dizer que você é um dono da soja. Sei lá, você é o rei da soja. E aí, você tem um terreno lá daquele... Sei lá, vai... Daqui um exemplo, né? Daqui dois anos, você vai começar a plantar hoje. Daqui dois anos, você vai entregar uma safra de soja. Vamos dizer que essa safra vai dar 200 milhões, por exemplo. Certo? Só que você tá começando... Você vai começar a plantar hoje. Você tá arando lá, você vai ver todo o produto que tem que colocar na terra, pra depois você pôr a serpente. Ou seja, todo esse processo pra crescer e tal, vamos dizer que vai demorar dois anos. O que que acontece? O cara não espera até dois anos pra ele vender aquela soja. Ele não espera isso. Você sabe que soja, não só soja. Soja, milho, algodão é uma das coisas que sustenta o PIB do Brasil, né? Que é o agro. Então o que que acontece? O cara lá que tá plantando a soja, ele vai receber essa... Ele vai começar a ter esse produto daqui dois anos. Um exemplo, ele começou a plantar hoje. Só que ele não vai vender quando tiver pronto o produto. É diferente de outras coisas. Você foi lá, comprou isso aqui, ele já tava pronto. Você dá o dinheiro e pega isso aqui. Lá não. Lá vai vir uma trade pro Joãozinho da soja. Ele vai falar assim, cara, é o seguinte. Sua terra aí, e aí, como que tá? Você vai fazer tanto? Não, o tamanho é tal, 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 tal. Ah, é, tal, 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 tal. Ah, daqui dois anos vai dar tanto de soja e tal. Cara, 200 milhões. Vai dar 200 milhões. Cara, é o seguinte. Eu sou uma trade. É o seguinte. Tem um chinês que quer comprar sua soja. Só que, claro que eu vou falar valores hipotéticos, só pra gente entender. Só que, tá dando 200 milhões, eu vou te dar 150 milhões hoje. Vou comprar futuro. Só pra você entender o cálculo, tá? Não sei esses valores exatos. Só pra você entender. Aí o dono da soja vai falar assim, porra, cara, eu vou gastar 50 pra botar esse negócio de pé. Tô recebendo 150 hoje. Tô deixando 50, teoricamente, na mesa pro cara que vai comprar futuro. Eu gasto 50 e fico, põe o 100 no meu bolso. Você acha que o cara quer ou não? Claro que o cara quer. Percebe? Aí, o que que acontece? Isso que é o mercado futuro. Não, olha só. Esse cara vai lá no banco dele, Bradesco, Itaú, Santander, o que for. Vai falar pro gerente. Você concorda quando... Já aconteceu de você pôr um dinheiro na sua conta, assim, que o cara liga pra você? Ô, o que que é esse dinheiro? Dinheiro alto? Não, não. Mas eu já ouvi falar, já. Não é negócio de rico isso? Já aconteceu uma vez que eu fui comprar um carro. Isso. O gerente ligou, né? Isso. Essa movimentação estranha aqui, né? Mas esses caras já fazem isso por anos. Então ele já chega no gerente dele e fala assim, ó, vai entrar 150 milhões. Não é qualquer dinheiro. Vai entrar 150 milhões na minha conta. E o gerente, o que que é isso, doutor Joãozinho, das couve aí, da soja? Da soja. Ó, eu vendi a futuro. Traz o contrato pra mim pra gente amarrar o contrato, beleza? Ele leva o contrato no banco. O banco fala, ó, caiu 150 milhões a futuro, o contrato tá dizendo lá, cara, vendi essa soja pro chinês, é um exemplo, tá? Não sei o que, o dólar era 5. Daqui dois anos, quanto vai estar o dólar? Não sei. Você não sabe. Pode estar a 5. É um risco. Vamos dizer que é 50. Não, a gente vai amarrar esse risco no hedge. Olha só. No contrato tá dizendo que é a 5. Ele vai entregar pro... Ele já firmou o contrato, ele pegou os 150 milhões. Que valia 200, mas ele pegou 150, ele vai só gastar 50, vai pôr 50 líquido no bolso. Mas ele, o que ele vai fazer? Ele vai chegar pro gerente e vai falar assim, cara, é o seguinte, entrou 150, entrou? Só que no contrato aqui, essa soja tá 5 mil, tá 5 reais. Eu tô entregando a soja 5. Aí o cara da mesa, do banco vai falar assim, cara, nós precisamos fazer um contrato futuro de dólar, isso que é dólar futuro. Vou fazer um contrato de futuro de dólar amarrando esse dólar presente de hoje, que é a 5. Mesmo que lá na frente esteja bem mais alto ou bem mais baixo, fechou aqui 5. Exato. Pensa o seguinte, se o dólar tiver a 5,60, o cara que pegou a 150 mil, aqui o dono da soja, que pegou a 150, ele vai querer entregar essa soja a 5 ou a 5,60? Claro que a 5. E se o dólar tiver a 4,40, o cara lá, o cara lá já fixou a 5. Só que o cara fala, só que esse cara aqui vai falar assim, cara, mas eu vou entregar a 4,40? Percebe? Então o que que ele faz? Ele amarra... Tem isso pros dois lados, teoricamente. É, mas não vai ter. Mas não vai ter. Por quê? Porque o cara que comprou, mesmo que a soja abaixe, ele já comprou com desconto. Então pra ele é bom. Porque ele tem um desconto de 50, lembra que valia 200? Ele tem um desconto de 50 e ele vai ter o lucro dele que ele vai botar mais uns 50 vendendo na China lá. Então ele não vai perder. Agora o caso é aqui do cara da soja. Então ele pega esse 150 e compra a dólar futuro. Pode ser venda também, mas vamos fazer na compra. Ele comprou. Beleza? Então ele amarrou a soja que ele vai entregar a 5, aí ele comprou a 5 o dólar futuro. Se o dólar futuro for a 5,60, ele entregou a 5 a soja e ganhou no dólar futuro. Se deu bem. Se deu bem. Se o dólar cair, ele perdeu aqui, só que ele entregou a 5 a soja. Então acabou que tá ok de qualquer forma. Ele só pode ganhar. Ele não perde, ele só pode ganhar mais. Porque se subiu, ele ganha mais. Mas se perdeu, ele não perdeu, porque ele entregou já a 5. É bom de qualquer forma, né? Ou ficou ok ou melhor ainda. Isso é edge. Então o que que acontece? Todo dia na abertura do mercado, às 9 horas da manhã, você vê aquela correria no mercado do dólar. Normalmente ele faz isso aqui, vai pra um lado, vai pro outro. Hoje foi um dia desses. Impressionante. Correu um monte pra baixo ou pra cima. O que que é aquilo? É os caras que chegam na mesa e falam assim, abriu o mercado às 9, a mesa do banco, o trader do banco, fala assim, ah, vamos só, hoje tô olhando aqui, cara, o dólar tá perto de 5 ou sei lá, sei lá, por qual motivo ele fala, vou só comprar. Aí o cara vai lá e compra, só vende. Então ele pega e descarrega aquele caminhão de dinheiro e movimenta o preço. Tá, caramba. Mas se subir, ele vai ganhar, se cair, ele vai ganhar do mesmo jeito. Que louco, hein, meu? Olha que louco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.